Autoriza o árbitro, saída do Palmeiras, o clássico começa na Vila, é Santos e Palmeiras. Lá vem lançamento, o Lucas Braga vai pra corrida, o Luan acompanha, o Mattson tá do outro lado, o Raniel também chegou, o Lucas Braga bate colocado, a defesa é do Everton. Boa abertura do Marinho pro Mattson, cruzou o rasteiro, o Raniel passa à esquerda. Marinho, o Mattson, o Raniel prepara pra finalização. Quando houver cobrança desse escanteio, escarpa fechadinho, o Zé Rafael na primeira trave, chega o Rony! E por um pouco ele não consegue mandar pro gol! Toquinho do Zé Rafael e o Rony chegando na segunda trave, quase fez o primeiro. Lá vem Danilo, tá longe pra bater. Danilo volta, Piqueires, tem o Rony lá dentro da área, o Piqueires faz o cruzamento. O desvio do Rony passa à esquerda! E o João Paulo quando levanta, ele dá uma bronca no Danilo Bosa que ficou parado. O cruzamento vem, a marcação com o Chilo, o Rony se desloca e tenta o desvio pra fazer o que seria o primeiro gol do Clássico. Rony! 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 Gol! Do Palmeiras! Rony! Começou na ligação direta, lá no tiro de meta! O Rony bate no cantinho! O João Paulo não chega! E o Palmeiras sai na frente, é do tiro de meta mesmo que começa tudo! Bom, tá rolando alguma checagem aí, VSR, ele vai ao monitor, hein? Bom, e toque do braço em ação ofensiva. Márcio, esse toque do braço invalida a ação ofensiva, é o que tá de determinação em vigor? Exatamente, é o que desarrega. Perfeito! O gol está anulado. Bonito toque do Dudu, o Márcio fala sobre isso já já, o Veiga apontou na área. Olha o gole! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Anulou, ele vai lá, faz outro! Tá tudo certo! Rony de novo! Esse, talvez, pra valer! E mais uma jogada aqui pelo lado esquerdo, o passe certeiro, o Rony tocando na saída do João Paulo! Um para o Palmeiras, zero para o Santos. Vamos pro segundo tempo, autorizar o árbitro, Rafael Claus, saída do Santos! Carlos Sanches, deixa ali pro Marinho de volta, o Mattson tá pertinho, o Mattson pede, o Marinho vai resolver jogar na área. Luan, de cabeça cortou, rebote, Zanocelo! O Everton vai no cantinho! Pancada do Vinícius, Zanocelo tinha endereço, tem escanteio pro Santos de novo. Olha o torpedo que sai do pé direito, que defesa do Everton! Carlos Sanches chegou pra tentar o cruzamento, bate do Zé Rafael, tira Marcos Rocha no chutão! E olha o contra-ataque que nasce agora, porque tá tudo aberto! São dois contra um, é pro escapa, o Marinho corre, devolução, Rony pintou! Gol do Palmeiras! O Bandeira aponta impedimento! Dois contra um, o escapa devolve, nossa, e o Rony tá à frente! Olha a chance, olha o contra-ataque que o Palmeiras desperdiça! Pé esquerdo, Marinho, pro outro lado, busca fazer a inversão, a bola chega pro Lucas Braga! Tem o Felipe Jonathan passando, Lucas Braga, desfiou! O Everton toca e ela vai na trave! Que goleiro é o Everton! Abriu pro Dudu, chegou, devolução, Piqueires no fundo, tentou bater pra trás, a bola chegou quebrada, Lá vem Rony, ele prepara pro Venga, golaço! Gol! Do Palmeiras! Que coisa linda de chute do Rafael Venga! Na gaveta! Tivesse uns 5 João Paulos ali, não dava pra pegar! Aí chegou, encarou, Lucas Braga, bateu no canto! O Everton foi buscar em escanteio! Escanteio, primeira trave, tira Patrick de Paula, 49 minutos, é fim de jogo da Vila! Cinco vitórias seguidas, ninguém segura o Verdão e faltam 20 dias pra final da Libertadores! Tive! бел�� coisa, Tes covers um enero e-mobis! Quem Regina Zona? Esfântico!